Fala galera do meu canal, falando com o Matheus Senantes, estou chegando com mais um vídeo para vocês, rapaziada Hoje galera, estou de bizoca aí, mostrando para vocês aí, vamos dar um rolêzinho aí de bizinha Para aqui aí, cuidado aí, para saber se o morro vai estar perigoso, ele está gravando Não sei se o morro está perigoso aqui em onde eu moro, entra a chave Para, tira rapaziada, gravar um vlog para vocês, não sei se está entrando vento aí, tá ligado? Não sei se está sentindo vento, não sei se está entrando, mas bora, bora para a China Vou chamar meu irmão aqui, ô Bruno! Bruno! Vamos ver se meu irmão está aqui Partiu? Ah não! Tá! O que rapaziada deixou aqui? Eu fiz um vídeo aí mostrando, gravando para vocês aí, rapaziada! É a noite, infelizmente, perdi a gravação, porque eu estava usando um outro tipo de câmera e não dava para mostrar nada, tá ligado? Vou mostrar um pouco da filha feria para vocês aí Não reparem! Tá acima pessoal! Não reparem muito aí, mas eu tenho que lutar agora, mano! Dá uma vergonha de gravar, tipo um motovlog assim, né? Raiz, a gasolina está boa! Passa aqui, mano! Tão de grafim essa rua aqui, velho! Sério, louco! Bora, parte aí! Rapaziada! Aí, editor! Vamos mandar você soltar aquele mega clipe para você soltar aí, editor! Mano, aqui é cheio de buraquinho que tem na rua, sabe? Passa água aqui, é lotado, mano! Isso é louco! Mas, eu não sei se está entrando vento aí, rapaziada! É, aí, aqui tá! Pelo azul, né? Não sei, óh, como ele vai lá? Uh, eu não sei, como ele vai lá? Ah, eu não sei, como ele vai lá? Não sei, como ele vai lá? Você vai me sentir Eu não sei Você vai me sentir Você vai me sentir Você vai me sentir Eu não sei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Salve Nenor! De boa! Inscrito no canal aí, o Simone é caro aí. De boa! Gravando um vlog hoje. E Johnny, tem que parar um pouco de gravar dentro de casa, mano. Sai um pouco pra rua também, né? Né? Só gravar dentro de casa não dá não. Aí o vídeo, aí o canal não sobe. Vai ser conteúdo novo. Sério mano, subi aí, senão vai ver se o moço tá... Polícia aí, eu me ferro. É nóis! Tá certinho aqui, subi aqui ó. Você vê esse, ó, ali ó. Já fui errado, eu fui errado agora mano. É difícil de fazer isso daí. Eu fui errado. Fui errado de fazer... Fazer de ligar certo aqui. Estava ligado. Você vê como eu entrei ali? Eu já tava... Muito, muito errado já. Entra aí, é meio mesmo, não. Dá uma volta já. Coloca o capacete, Bel. E pro Brão. Manda o salve aí, dois e trinta. Favão. Vem cá, Bel. Vou dar uma volta. É no macalão só. Tem o macalão ali. Sobe aí. Tem o macalão ali, hein. Não é melhor, né. Você tem o capacete. Você tem o capacete? Você tá louco? Não, eu acho que tá... Não tá bem normal. Segura, hein. E aí, Gabriel. Você vai segurar ou não? Deixa eu ir devagarzinho aqui, Bel, ó. Dá por aqui, ó Dá uma voltinha aqui, ó Atrás do macalão, tá bom, Bel? É Tá bom? Não, vou entrar no macalão não É, você fica acostumado a bater o carrozinho Vai embora, rapaziada Segura o tire aí, Gabriel Segura o tire Dois e menor Andando numa moto É perigo, Bel Segura Uma ameaça foi detectada Olha os cachorros O cachorro foda, mano O cachorro é foda, mano Vocês viram aí, rapaziada Não sei se pegou aí, hein Mais cachorrinho foda do caramba Toda hora os cachorros eu passo ali, mano É Rapaziada Vou deixar agora esse vídeo por aqui, mano É Motovlog aí gravando pra vocês O motovlog aí Vou ligar certo Por que que eu vou entrar direito aqui Motovlog, né Queria que vocês... Não gostaram Tá melhor Fica reto, meu Tamo junto Falou aí, nós E sai fora Sai Andar de moto Rapaziada Isso daí foi o vídeo de hoje Bichinho todo torto, mano Merde chato Já, já Vou dar mais um olhezinho ali Tamo junto, rapaziada Gravou tudo aí Pro canal Bora mandar pro vídeo Que não seja aí Ei, povo Chega aí Tira a tub do vídeo aqui pra mim Chega aí Peraí Dois mil anos depois Tira a capa do vídeo aqui pra mim Peraí A capa do vídeo aqui pra mim A tub, peraí Ela cai aqui, né Cai, cai É Tirar a tub do vídeo aqui, rapaziada Tirando o seu celular aí Por favor Rapaziada Esse foi o vídeo Valeu Mas nós Fui Tchau Tchau